Tem muita gente de muita tradição, é um conjunto de gente disposta, que quer fazer o trabalho. Então é muito importante que vocês possam fazer esse trabalho do tamanho que vocês estão colocando. Eu olhando, vendo a lista, vendo as pessoas, conhecendo o potencial de cada um que teve, quem já foi inclusive testado, quem está crescente das últimas eleições para cá, quem agora está fazendo um trabalho importante, o que vocês estão colocando aqui não é uma coisa que está fora da realidade, é uma coisa que está dentro da realidade. A gente pode ter aqui dentro dessa sala, agora, no mês de outubro, cinco vereadores na cidade do Recife, dentro dessa sala aqui, desse conjunto que está aqui dentro. Esse é o número real. Essa é uma previsão que a gente pode fazer com todo mundo que, friamente, olhar, de maneira racional, olhar a lista, olhar o potencial que todo mundo tem, essa é uma oportunidade que vocês estão tendo. Vai ter em outubro gente eleita e vai ter em outubro gente que não vai estar eleita, mas nós vamos governar todo mundo junto. Nós vamos governar as cidades juntos, tá certo? Esse é um compromisso que a gente tem, porque nós vamos fazer agora essa trincheira junto do processo da campanha e depois nós vamos governar essa cidade, continuar governando essa cidade, fazer a mudança que o Recife está vivendo. O período não é fácil, o Brasil está vivendo um momento de imensa dificuldade. A gente sabe o que está acontecendo com o emprego do povo, o emprego está derretendo no Brasil inteiro, no Nordeste inteiro, aqui não é diferente. Então o povo está sentindo isso na pele, a gente tem que estar junto, tem que estar próximo desse pessoal. A Prefeitura está procurando fazer a sua parte, com a mesma dificuldade financeira que todo mundo está tendo em casa, que uma empresa está tendo, que a família está tendo, que o trabalhador está tendo, a Prefeitura está tendo a mesma dificuldade, mas a gente não está desistindo, a gente está indo para cima. Tem crise, crise para a gente, é como eu disse na convenção, problema para a gente, o nome é desafio, e desafio a gente tem que enfrentar com disposição e com trabalho. Eu tenho certeza que vocês vão fazer isso durante toda essa campanha, vamos para cima, vamos fazer a campanha, vamos sair vitoriosos, vamos ganhar, vamos eleger aqui os 5 vereadores e vamos governar essa cidade de outro mais 4 anos. Vamos em frente!